O encontro é na Praça Princesa Isabel. A missão? Sair da rotina. Destino? Uma ilha, dentro de Belém. Quando o barco avança pelo rio, já é hora de desligar. Não totalmente. Os celulares ajudam a guardar a recordação de um cenário encantador. Em menos de 20 minutos, chegamos à Ilha do Kumbu. Verde, silêncio, combinação perfeita para relaxar. O yoga, no começo do dia, é um ótimo horário e também porque é menos calor e tem mais sombra. E as pessoas gostam da ideia de fazer yoga num ambiente natural. Um encontro com o próprio corpo. Aprender a respirar melhor, alongar, movimentar. Ricardo é paulista, vive há cinco meses em Belém. Primeira experiência na ilha e com o yoga. É excelente, né? Você tem a oportunidade de relaxar, ter um contato com a natureza e desconectar um pouco da cidade. A atividade é realizada no restaurante do Wagner. Nascido aqui, abriu o comércio após anos ganhando a vida no estresse da cidade grande, como o DJ. Agora diz que tem um negócio para a vida toda, que mantém com respeito a natureza. Se não for sustentável, se a gente não preservar o que a gente tem, manter o que a gente tem, vai acabar, né? Vai virar uma Belém desmatada, vai virar uma selva de pedra. E não é que isso que nós queremos aqui na ilha. Seguimos a outro ponto do Kumbu de Voadeira. A embarcação quebra o silêncio da mata cortada pelo Igarapé. Águas tranquilas. Suelena é de Belém, mas começou a conhecer as belezas naturais da região depois de adulta. Eu gosto muito de ver a natureza, assim, bem diferente do que a gente está acostumado na cidade, né? Bastante árvore, os animais passando perto. Muito bom para tranquilizar. Quem nos recebe é Gabriela. A filha de extrativistas, atleta de artes marciais, assumiu também a função de guia de trilha ecológica. A Gabriela tem 22 anos, é filha aqui da ilha do Kumbu, conhece o espaço como ninguém. E por isso ela começou a ter a ideia de apresentar melhor esse lugar tão bonito aos visitantes. Foi aí que veio a ideia da trilha, não é isso, Gabriela? Você fez um curso também, como é que foi essa preparação para poder conduzir esse passeio? A gente fez o curso de guia de trilha pelo Ideflor e Amazon, que foram parceiros para nós desde o começo. E então, assim, depois daí eu acabei amadurecendo mais a ideia, então resolvi trabalhar com turismo. Então, agora começou a trilha, é meia hora de caminhada pela ilha do Kumbu. Alguns locais são de difícil acesso, olha só, já estou metendo o pé na lama aqui, porque eu não vim com o calçado adequado. Olha só, Odessandro, a gente pode mostrar, o ideal é vir de tênis, eu vim de sapatilha, está dando um pouco errado. Mas a gente vai seguindo, e é isso que é interessante, porque o turismo sustentável, ele fala justamente isso, que você precisa se adequar à natureza. A natureza não vai te oferecer um espaço tranquilo, de caminhada, o solo lisinho. É justamente isso, é poder conhecer a realidade desse local. E olha só como a Gabriela vai explicando sempre para as pessoas tudo sobre a vegetação, sobre a forma de sobrevivência das pessoas aqui da ilha do Kumbu. E desse jeito, eles vão conhecendo um pouco mais sobre o extrativismo, sobre todas as atividades de subsistência aqui desse local. Uma aventura inspiradora, conhecer de perto as espécies nativas, ultrapassar obstáculos, para a mineira, que hoje vive no sul do Pará, experiência única. Estou achando maravilhoso, gente, esse contato com a natureza, assim, sabe? Eu sempre tive vontade, mas eu nunca tinha feito. E onde eu morava, não tem, né? Aqui é a Amazônia, é muito lindo, eu estou admirada demais. Programação organizada pelo Rogério, o professor de yoga. O paulista veio morar na capital paraense há sete meses, descobriu lugares como este e começou a organizar os passeios pelas redes sociais. Sem planejar, se tornou um agente do turismo sustentável. A minha prioridade é trabalhar com pessoas que moram nas comunidades. Para que a gente, de alguma forma, esse dinheiro que está sendo gasto nesse turismo, se reveta para essas pessoas, para que elas tenham renda morando no Cumbu. Mas antes de voltarmos à agitação da cidade, a casa da dona Nena é parada obrigatória. Depois de toda uma vida colhendo e vendendo cacau, há dez anos ela começou a agregar valor ao produto, das amêndoas para o brigadeiro 100% do fruto. Gosto que tem atraído paladares do mundo todo. O trabalho está sendo muito bom para a gente porque para nós foi uma oportunidade da gente se manter na área, preservando tudo aquilo que a gente tem e tirando o nosso próprio sustento dele. Tayana tem uma brigadeiria no centro de Belém e sabe de onde vem o chocolate que usa para preparar todas essas delícias? Da produção da dona Nena. A gente tem as compotas com cupuaçu e a semente de cacau. Tem o próprio chocolate, tem os brigadeiros, tem a nossa linha diversificada da parte dos doces, que já está praticamente dominada pelo chocolate do Cumbu. Cores, cheiro de mata e sabor que formam o atrativo perfeito para turistas. Segundo a Secretaria de Turismo do Pará, só no ano passado, o estado recebeu mais de 114 mil pessoas de fora do país e mais de 916 mil de outros estados brasileiros. Mas, segundo este profissional do setor, ainda é preciso investir na divulgação de outros roteiros. No centro da cidade de Belém, tu tens 20 atrativos turísticos. Fora esses detalhes, como tu está falando. Sentar numa praça para ver, tomar uma água de coco, uma ilha como Cotijuba, ou o próprio Cumbu, que agora está se descobrindo aos poucos por causa da gastronomia. O coordenador da Belentura afirma que há projetos de incentivo e possíveis investimentos, inclusive, na região das ilhas. Belém é formado de 39 ilhas. Eu já tive, telefonei, meu interesse do sul, querendo fazer um estudo sobre o turismo náutico aqui, navegação no nosso rio. Empresas procurando para montar um resort, inclusive em Cotijuba. Geração de renda, conservação para gerações futuras, um ramo que está pronto para ser explorado. Basta um olhar atento ao que está perto, bem na nossa frente. Eu indico isso mais para as pessoas que vivem aqui, para elas conhecerem a riqueza que elas têm. Sabe, aqui pertinho, é muito raro você morar numa cidade que tem um rio, que tem orla, que tem tanta coisa para você conhecer. E aí 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 E aí